Nesse vídeo eu vou dar dicas que podem ajudar em muito quem sofre com a síndrome das pernas inquietas. E não é só uma agitação nas pernas. Na verdade, síndrome das pernas inquietas é uma alteração na sensibilidade das pernas e uma agitação motora. A pessoa movimenta as pernas direto, não consegue dormir direito, não tem o repouso e isso vira um ciclo vicioso. E nós já sabemos que questões como excesso de cafeína, como cigarro, podem piorar a síndrome das pernas inquietas e que também o exercício físico, a atividade física, principalmente mais perto da hora de dormir, da hora do repouso, podem ajudar também. Além disso, na osteopatia a gente tem algumas coisas que eu quero te sugerir agora pra você tentar e me dizer aqui nos comentários se ajuda ou não ajuda. Combinado? E o primeiro exercício vai ser um alongamentozinho simples, básico, dos músculos posteriores, dos músculos de trás das pernas. Pra isso você vai precisar de uma faixa elástica, de uma toalha ou até de um cinto mesmo. E você vai fazer o seguinte, segura a ponta do cinto, coloca embaixo do peito do pé, bem na base dos dedos, mais um pouquinho pra ponta. Isso. Segura e tenta esticar a perna até onde ficar confortável. Você sentir que tá esticando, mas sem doer tanto, sem incomodar tanto. E espera 30 segundos. Faz com a perna 30 segundos e com a outra perna também 30 segundos. Pode saltar. A segunda dica, eu já falei em alguns vídeos aqui do exercício, é a mobilização neural do nervo ciático. E você vai fazer o seguinte, vai deitar do mesmo jeito com as pernas mais próximas da parede e você vai apoiar o calcanhar na parede, até onde você sinta que tá alongando, sem doer. E você vai fazer esse movimento com o pé, ó. Puxa, afasta a ponta do dedo da parede e encosta a ponta do dedo na parede. Afasta, encosta 30 vezes com cada perna. E o terceiro exercício é uma forma de melhorar os músculos de trás, lá perto da coluna, só que tendo esse acesso pela frente. Pra isso, você vai pegar a parte de fora aqui das mãos, o dedo mindinho e da mão. Vai colocar em um lado e o outro aqui da pelve, abaixo do umbigo. Aprofunda, como se fosse cavando, lá pra trás da coluna. E puxa as duas mãos, como se fosse trazer de encontro ao umbigo. Mantém essa tração, esse alongamento, entre aspas, por 30 segundos. Você vai ver que essa força vai ficar menor. Você não vai precisar fazer tanta força pra manter essa posição, como se o tecido, os músculos, fossem relaxando, derretendo. E pro quarto e último exercício, você vai deitar com a barriga pra baixo, coloca as mãos logo abaixo, bem na frente dos ombros. Relaxa a coluna e faz força somente com os braços, pra esticar os braços o máximo que você conseguir. E desce. E faz esse movimento 10 vezes. Cuidado pra não forçar. Pode continuar. Cuidado pra não forçar, não querer levantar com a coluna. Você vai deixar a coluna relaxada, empurrando só com os braços. Então o que eu quero que você faça agora é testar qual desses exercícios te ajuda mais. O que te ajuda mais você inclui na tua rotina. Faz antes de dormir, por exemplo. Ou então antes de dormir e ao acordar. E não esquece, se esse vídeo te ajudou, se teve informação nova, compartilha com duas pessoas. Se não quiser compartilhar, só pra você clicar o like aqui, o YouTube já mostra pra mais pessoas. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí? Se você acha que a equipe também deve fazer a minha saúde de volta, ligue para 08... Vai lá. Isso vira um ciclo vicioso. Vai cortar agora. Você tá doido pra rir da gente? Eu vou ficando por aqui? Um, um... Eu vou ficando por aqui, eu vou até a próxima pra cá. Ah, tá... E o primeiro exercício vai ser um alongamento simples, básico, do músculo... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Obrigado.